E sobre ir aprendendo, uma coisa muito legal é, assim, a gente ser humilde com coisas que a gente não sabe, né? Com matérias, assuntos que a gente não sabe. Porque, às vezes, eu já ouvi falar, assim, de estudantes que... Não, mas português eu sei, então isso deixa de lado, eu vou... Não é assim, né? Concurso, e quando muda de concurso, muda a banca, muda muita coisa, né? A forma de cobrar, então você tem que focar. Eu, quando eu comecei a estudar, eu sempre fui boa de português, assim, né? Pra ser no Enem, na faculdade, ia bem nas provas, então, assim, eu me considerava muito boa, tipo, redação. Português eu vou dominar. Vou dominar. As primeiras provas que eu comecei a fazer de concurso, eu ia muito mal em português. Era o que eu falava? Eu falava assim, ah, essa banca... Essa banca burra. Essa banca não é boa. Essa banca não sabe fazer questão. Não, porque essa banca, olha o jeito que ela escreveu aqui. Eu sei português, mas eu ia fazer outra prova, ia mal também. Eu falei, gente, mas eu sei português, eu sou boa. Daí eu comecei a ver que eu não era tão boa quanto eu imaginava que eu era. Daí eu falei assim, não, eu vou aprender esse negócio, né? Você viu aquele vídeo do... Acho que é do Clóvis de Barros, que ele fala sobre aprendizado. Tem que ter brilho que ele... É, que tem que aprender. Ele falou assim, como que alguém fez isso daqui? Eu vou ler, eu não vou entender. Alguém parou, tirou do zero e fez, e eu não consigo entender o que tá escrito. Eu só tenho que ler e entender, só, né? Eu falava assim, não, eu vou ler e entender isso daqui. E daí o que eu fiz? Eu peguei, assim, as matérias que eu ia estudar. Fui, sabe aqueles cadernos do mercado, de uma matéria, assim, baratinha, que você compra? Sim. Peguei um caderninho daquele pra cada matéria, escrevi lá na capinha, língua portuguesa. Falei, vou aprender esse português. Do zero, digamos assim, não do zero, porque a gente sempre tem muita bagagem da escola. Eu vou aprender esse negócio aqui, porque se eu quero passar na prova, eu quero aprender. Então, crase desde o começo. Nova lei ortográfica, que da minha época era antiga ainda. Fui ver todos esses detalhes, é 2009, mas fui aprender todos esses detalhes. Tudo, tudo fui marcando no caderno, como uma forma, assim, de um resumão de tudo que eu precisava fazer. E no final desse caderno, depois que eu já tinha passado os assuntos, eu fazia meio que um caderno de erros, digamos assim. O que eu tinha mais dificuldade era o que eu colocava lá. Que é gostoso você estudar aquilo que você sabe, que você já entendeu, você sentar lá. Você faz questões, olha como eu tô boa, acertei tudo hoje. Daí, aquilo que você não gosta, você deixa de lado, que é chato, né? Você lê um direito e não entender nada daquele... É chato. Então, no caderno de erros, eu colocava o que eu não sabia, o que eu tinha dificuldade. E nas revisões, eu voltava. Então, cada revisão que eu voltava e que eu entendia alguma coisa dali, eu já riscava. Tipo, tirava dali, que eu já sei, já aprendi. Eu quero entender melhor, como é que é esse caderno de erros? Então, você tinha um caderno que era matéria portuguesa lá, por exemplo. E no caderno de erros, só ia os pontos que você tava com dificuldade. Com dificuldade. Aí você começava a ter facilidade, você riscava, como é que você não sabe? Porque quando você estuda qualquer matéria, tem muitos assuntos dentro daquela matéria. E algumas você pega com mais facilidades, outras são mais difíceis. Então, essas que eram mais difíceis, que eu não entendia, eu anotava pra quando eu voltar na revisão, eu só ia naquilo que eu preciso aprender. Por que que eu vou perder tempo lendo coisas que eu já sei, já aprendi, já entendi? Então, eu voltava e fazia isso. Eu lia lá. Daí, conforme você vai estudando, tem aquele assunto ali que você não entendeu de jeito nenhum, você assistiu uma videoaula, que às vezes explica um pouquinho melhor, você entendeu. Então, na próxima, você não vai mais perder tempo com aquilo. Você tira aquilo da sua lista e vai diminuindo cada vez menos. Então, a finalidade do caderno de erros, ele basicamente ditava o seu ritmo de revisão. A sua revisão, o foco da revisão dava sempre no caderno de erros. No caderno de erros. Daí, também fazia revisão muito por questões, né? Que eu falo assim, questão é desde o começo, né? Dos estudos, começar por questão. Daí, o pessoal pergunta, mas eu vou ler lá um assunto que eu nunca estudei. É óbvio que eu vou errar. E daí, você até desanima, né? Fala, nossa, que difícil. Mas a intenção da questão não é só avaliar você. Você pode aprender com a questão também. Então, você leu lá uma questão sobre um código, uma coisa que você nunca viu, um crime, por exemplo, que você nunca viu, você viu lá. Tem lá um exemplo e você errou, mas daí você vê qual era a resposta correta. É o seu primeiro contato com aquele assunto. Não é uma coisa assim, nunca vi. Até quando você pegar para ler a lei, você vai lembrar daquela questão. Você não lembra exatamente a questão, mas você fala, ah, eu já vi esse crime aqui lá, corrupção passiva, já fiz aquela questão. Então, eu assisti uma aula, o professor vai começar a explicar. Ah, ele está explicando aquilo da questão que eu já li aí. Então, assim, há muitas formas de você estudar a mesma coisa, né? Porque não tem assim, pelo menos para mim não funcionava. De eu ver, já bater de cara o olho, já entendi e próxima. Não era assim. Você realmente aproveitava a questão de várias formas. Nossa, muito. Até conectar todos os assuntos possíveis ali. Por exemplo, no TJ, né? Eu pensava assim, ele tem muitas provas anteriores, né? Para você estudar. Sim. Então, assim, eu pensava, se eu dominar, assim, se eu ir muito bem, entender os conteúdos das últimas provas, eu já vou garantir um conhecimento aí para a próxima prova. Não vão ser as mesmas questões, né? Óbvio. Mas vão ser os mesmos assuntos. Edital não muda muito. Então, se eu conhecer todas as últimas questões, entender elas, olha quanto conhecimento que eu já tenho, né? Então, assim, por isso que eu falo, você tem que ficar assim, você tem que dominar o concurso que você quer prestar, que você quer passar. Porque você querendo ou não, você pega aquilo que teve interesse da banca, que chamou a atenção da banca. Então, para quem está tendo um ponto de partida, já começa para aquilo que é mais importante. Pode ser que tem uma próxima prova, mude muita coisa, mas a base você adquiriu. Tem até muito isso, né? Os assuntos muitos se repetem. É, muda pouca coisa. É, muda pouca coisa.